Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Pela primeira vez estou mostrando aqui como que eu sou para as minhas amigas que gostam de artesanato, amigas e amigos também, e eu sou eu, a Débora, eu tenho bastante vídeos já neste canal sobre pintura em tecido, que é o que eu amo, não sou professora de pintura em tecido, mas já tem há muitos anos que eu faço essa arte, ou pelo menos tento fazer, tento fazer, né, assisto muitos vídeos de várias colegas e gravo o que eu faço para as minhas clientes, porque eu vendo pano de prato, vendo outros artesanatos também, então eu gravo e coloco o passo a passo aqui no canal, para ajudar as pessoas que estão iniciando. Bom, eu estou iniciando com um novo desafio, que é pintar em fraldinhas. Há um tempo atrás eu já pintei, mas não ficou tão legal não, então agora eu estou querendo me aperfeiçoar nesta parte, na parte infantil. E eu estou aqui com o desafio de tentar pintar como a nossa colega, amiga e professora que eu amo tanto, e eu sigo ela há muitos anos, que é a Filó Frico. Inclusive eu vou deixar aqui linkado alguns vídeos dela. E ela está ensinando a fazer as famosas fraldinhas, olha, fraldinhas recortadas. Eu vou mostrar melhor depois, tá vendo? Então, eu estou fazendo de acordo com o que ela está ensinando para a gente. Eu não sei se vai ficar legal, mas eu vou mostrar aqui o passo a passo, do jeito que eu estou fazendo, que é o que eu entendi. E eu vou passar para vocês também. Então, eu fiz já a fralda grande, agora eu vou fazer uma fraldinha pequenininha, ó. Vou fazer uma fraldinha de boca, certo? O que eu vou fazer hoje com vocês, gente? Eu já pintei a fralda grande, aqui é a minha tábua, que a gente coloca, que eu uso para fazer a pintura. Você pega um paninho e coloca em cima da sua tábua, porque a fralda é muito frágil, e aí pode estragar essa fraldinha. Então, você vem, essa já é a fralda maior, que eu pintei, tá amassadinha, mas tava dobradinha ali. E aí, a gente pinta, e a Filó Frigo ensina a gente como que a gente recorta. Eu vou tentar fazer esse passo a passo com vocês. Eu vou deixar também, gente, o link aqui embaixo do Facebook dela, da página dela, onde ela tem uma live que ela ensina a gente a fazer. É super fácil, essas borboletas, não é a borboleta que ela ensina lá no canal dela, gente. Mas eu tentei desenhar parecido, né? Eu peguei uma borboleta e fui montando pra ver se eu consigo ficar-se mais ou menos parecido. Então, aqui, deixa eu tirar aqui a fralda grande. Eu já risquei, olha, deixa eu colocar aqui. Então, aqui, gente, eu já risquei, deixa eu sentar aqui, eu já risquei na fraldinha de boca, olha. E eu vou dar uma dica pra vocês. Eu não risco com o transferidor, né? Eu pego meu risco, olha, eu desenhei a borboleta aqui. Eu pego o risco e passo canetinha bem forte. Aí, eu venho, coloco ele aqui, ó. Aí, eu pego um lápis 6B e vou passando no risco. Não sei se tá dando pra ver aqui no vídeo, mas a gente consegue ver o risco lá embaixo. Então, é uma maneira pra que não borre a nossa pintura, né? Pra não ficar aquela pintura borrada. Então, eu não uso transferidor em fralda, eu uso o lápis 6B. Ele risco, ó, normal. E eu faço assim. O risco, gente, eu fui desenhando. Peguei uma borboleta lá no Google e passei ela pro papel e fui tentando desenhar. De forma que coubesse na minha fralda grande, né? Então, ela ficou mais ou menos assim. Deu duas, na verdade, deu três papel, né? De A4 e eu fui montando, tá? Depois, eu fui ligando uma na outra, deu o risco, certo? Então, assim, ó, esse risco, eu não vou disponibilizar na internet, porque é um risco da filó frigo. Então, ela vende esses projetos, gente. Então, se ela vende, eu não posso fazer um igual e colocar pra vocês, certo? Eu criei, eu mesmo criei o meu risco, ok? Então, a famosa misturinha que a filó nos ensina, que eu passei a usar nas fraldinhas, é... Você vai pegar um branco metálico, você pega um branco metálico, tubinho cheio, gente. Você pega um incolor clareador, tubinho cheio também, novinho. Você vai lá na loja e compra, traz novinho. E um branco normal, tubo cheio também. Você... Então, você mistura todos eles em um pote grande. Pode ser esse pote aqui, ó. Ou em algum outro pote que tenha tampa. Mistura esses três tubos junto com... Um tanto assim, ó, de aquarela silk. Ó, aquarela... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aquarela silk, certo? Mais ou menos um dedo de aquarela silk. Ou você vai colocando conforme ela fique assim, ó, mais lisa. Não fique tão cremosa a tinta, tá? A espessura dela tem que ser uma espessura mais lisa. Tem que ter aquarela silk, certo, gente? A filó também fala que pode ser álcool. Mas eu prefiro aquarela silk, certo? Mistura tudo e guarda, chacoalha bem, né? E guarda dentro de um pote. Pra gente... Essa misturinha é a misturinha que a gente vai usar nas pinturas de fralda. Que é o que eu aprendi, ok? Então, vamos lá. Pra começar, pra mim não ficar usando o tubo da misturinha nesse tubo grande, porque pode secar, eu fui e coloquei nesse tubinho aqui, ó, que tava vazio, né? Vou guardando aqui. Conforme vou usando, eu vou preenchendo com a misturinha que tá guardada no outro pote. Por que o branco metálico, gente? Porque a pintura, conforme a gente vai olhando, ela vai ficando metalizada e bem mais... Não sei se dá pra ver, olha. Vai ficando suave, a pintura não fica aquele branco carregado. Por isso que a gente usa o metálico. Um leve toque brilhoso na nossa pintura. Então, vamos lá. Então, aqui pra começar, eu vou usar a misturinha. Vou abrir aqui. Vou usar a misturinha. Vou usar o rosa. Esse rosa escuro. E por fim, na parte mais escura, eu vou usar o rosa antigo. São sugestões de cor. Pode ser usado outras cores também. Pode ser lilás, você pode fazer azul, você pode fazer verde. Tudo tom sobre tom. Então, vamos lá. Eu vou começar a passar primeiro toda a misturinha aqui em partes da borboleta. E depois eu venho com o rosa. Os pincéis que a gente usa pra pintar fralda, gente, são pincéis de cerdas macias. Então, vou... Ó, cerdas macias, né? Vou hidratar eles. O pincelzinho zero eu vou usar por último, então eu vou deixar ali. É... A numeração do pincel é conforme o que você tá acostumada. Então, eu não vou dar numeração, porque cada um pinta de uma forma, né? E aí, eu vou pintando e vocês vão vendo aonde eu vou colocando mais forte e mais fraquinho. Eu vou iniciar espalhando a misturinha. Ó, pega a misturinha sempre de um lado do pincel, limpa no paninho. E começa a distribuir a misturinha no seu desenho. E aí, você vai... Super delicado, é uma pintura delicada. Ó. Não precisa lavar o pincel, você vai já colocando o rosa, ó, do lado de fora. A tinta sempre fica do lado de fora, gente. Ó, eu pego a tinta aqui desse lado. Do outro lado não tem tinta. Pra que eu consiga fazer esse nuance. Se achar que tem muita tinta, no pincel você vai... E limpa no paninho, não precisa lavar, não. Certo? Então, você vai acompanhando aí conforme eu vou pintando. E aí, você vai acompanhando aí conforme eu vou pintar o pincel. E aí, você vai acompanhando aí conforme eu vou pintar o pincel. E aí, você vai acompanhando aí conforme eu vou pintar o pincel. E aí, você vai acompanhando aí conforme eu vou pintar o pincel. E aí, você vai acompanhando aí conforme eu vou pintar. E aí, você vai acompanhando aí conforme eu vou pintar o pincel. Ela está por cima da outra. Eu vou fazer aquela parte de lá com um pouquinho de tinta, ó. Mais escura. O fundo, né? No caso, ela está por baixo. Mais escura, ó. Aí, você espalha bem a tinta. Vem com mais um pouquinho de misturinha. Passa aqui. É bom deixar secar um pouquinho a tinta e depois você vem de novo com a misturinha. Que aí, ele dá aquela profundidade na asinha, certo? Não preocupar também, porque na pintura infantil, a gente faz o contorno. Então, a gente vai vir contornando aqui ainda no final, certo? Então, agora, eu já vou fazer a outra asinha. Passa a misturinha. Passa bem a misturinha, ó. Pode ir espalhando bem. E aí, você vem com a sua cor. Fazendo já o nuance que você quer na asa da borboleta. É super simples, não é difícil. Certo? É uma técnica simples, mas que agrega no trabalho, né? Fica muito lindo, ó. Tinta sempre de um lado do pincel, sempre procurando colocar as profundidades. Aí, ó. Tá vendo? No caso aqui, tá pegando mais luz, então, eu vou deixar mais clarinho. Né? Olha que gracinha. Eu vou esperar secar um pouquinho, aí eu venho de novo com rosa nessa parte mais escura. Que aí, a tinta pega de novo. Agora, eu vou pintar a outra asinha. Aí, esperei secar um pouquinho. E eu vou vir agora com o rosa antigo. Se você tiver um outro tom também, você pode usar um púrpura. Você pode usar um outro tom bem mais escuro. Pra gente fazer a parte da sombra. Então, eu venho aqui, ó. É só um pouquinho de tinta, gente, no pincel. É só um pinguinho, olha só. E você vem nas partes, assim, que está bem mais profundas, né? Pra dar aquela profundidade na sua pintura. Olha a diferença, já. Só um pouquinho. E aí, você vai controlando. Se você acha que precisa de colocar mais tinta no pincel, aí você vai lá e coloca mais. Agora, se você já colocar muita tinta logo de início, não tem como você corrigir esse caso você errar. Aí, eu achei que foi muito. Limpei o meu pincel. E, ó, espalho bem. Tá vendo que já deu uma diferença? Deu uma profundidade? Ó. E assim, a gente vai compondo o nosso desenho, certo? É, vou pegar aqui a misturinha. E vou dar mais um toque aqui em cima, ó. Dá mais uma clareadinha aqui. Agora, aqui no corpinho da nossa borboleta, eu vou entrar com a misturinha. Entra com a misturinha. E eu já vou entrar com o rosa antigo, que ele é mais escuro. Porque aí, depois, eu dou a profundidade com um tom mais escuro e faço o contorno também com um tom mais escuro. E aí, a gente faz, né, com maior delicadeza. Pintura em fralda é assim. Você tem que ter muita paciência, sem pressa. Nossa, a pintura tem que ser uma pintura muito suave. Tem que colocar toda aquela dedicação. Pra ficar gracioso. Aqui, ó. Sempre com pouca tinta no pincel, vai acrescentando conforme você vai sentindo a necessidade. Aí, agora eu espero secar um pouquinho, preparando para o contorno. É, eu já vou fazer essa parte aqui, ó, pra vocês verem como que eu fiz. Eu fiz com o rosa, coloquei no pincel um pouquinho de misturinha e o rosa. Tinta de um lado pra fora, ó, e aí você vem... Por quê? Porque essa parte aqui, ó, é onde vai ser passada a termolina leitosa, pra depois eu recortar, pra não correr o risco de desfiar. O que que eu fiz aqui agora? Eu peguei e dei uma espalhadinha assim, ó, com a tinta molhada ainda. Ó, só pra ficar, não ficar aquele traçado único, né? Tipo, mais fumaçadinha, pouca coisa, não é muita coisa, não. Certo? Vem aqui, um branquinho aqui. E aí, assim eu vou fazendo todas as outras, é assim que faz, super fácil, não tem mistério, gente. Tem mistério nenhum, é só você ir fazendo com delicadeza. Aqui no canal, gente, eu tenho vários vídeos que mostro... Tem uma playlist só de pintura em tecido. Inclusive, é essa onde eu vou colocar o vídeo, esse vídeo. Como que eu pinto e algumas dicas que eu dou pra vocês. Bom, agora eu vou dar uma, esperar secar de novo, vou fazer essa parte aqui. E logo a gente retorna pra dar uns retoques final aqui. Agora, nós vamos fazer essa partezinha da borboleta, que é o detalhe da asinha dela. Você vai pegar o lado do pincel só a tinta, né? E vamos fazer tipo uma vírgula. Ó, um detalhezinho só na asinha. Aí, faz com o rosa e depois a gente vem e faz com o branco por cima. Passa uma vez só o pincel, ó. Pra não ficar aquela coisa muito marcada. Só um detalhe. Que vai fazer toda a diferença. Depois, você vai pegar o seu pincelzinho zero, o sépia. Pega o sépia. E a gente vai fazer o contorninho aqui, ó. O corpinho... Da borboleta. Pronto. A anteninha dele, a gente faz também, ó. Com o sépia. Gente, eu peço desculpas pelo barulho externo. Mas é porque, como a gente grava, é um vídeo caseiro, né? Então, tem barulho do vizinho. Tem barulho do carro que passa na rua. Tem o cachorro, o galo. Tem o cachorro, o galo. E assim vai indo. Mas a gente tenta fazer o melhor. Aí, fez as anteninhas. No contorno da asa, a gente precisa, de qualquer desenho, deixar a tinta mais líquida. Então, ou você pega um espinguinho de, como que fala? Soro fisiológico. Aqui, ó. Eu tenho até o soro fisiológico aqui, gente. Ou uma aquarela silk, quem prefere usar. Tanto faz. Pra deixar a tinta um pouco mais, não tão espessa, né? Aí, você vem com o seu pincelzinho zero e vai fazendo o contorninho aqui. Da asinha, da borboleta. E assim você vai fazendo de qualquer bichinho. Você fazer, pintar nas suas fraldinhas. Sempre o pincel em pé, ó. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, gente, todos os meus contatos. Instagram, Facebook, links de vídeo, link de playlist pra você acompanhar. E convido você também a assistir meus vídeos do meu dia a dia. Se você quiser me conhecer um pouquinho mais, né? Sou uma pessoa muito simples. E procuro sempre fazer o melhor. Para que seja o melhor pra mim e o melhor pra outra pessoa também, né? Já terminei de pintar a borboleta. Pintei toda a fraldinha de boca. Fiz o contorninho, olha. Aí, agora, eu vou esperar secar até amanhã. No caso, agora, são duas horas da tarde. Eu vou esperar até amanhã. Mais ou menos, vinte e quatro horas. E vou passar a termolina. Na hora que estiver bem sequinha, a gente passa a termolina. Pra depois recortar. E aí, eu vou mostrar esse passo, passo também pra vocês. Depois, eu vou fazer igual eu fiz aqui, ó. Na fraldinha. A fraldinha maior aqui, ó. Vendo que tem umas borboletinhas. E aí, eu vou fazer igual eu fiz aqui. E aí, eu vou fazer igual eu fiz aqui. E aí, eu vou fazer igual eu fiz aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa pinturinha de hoje. E aí, eu vou fazer igual eu fiz aqui. Convido você, novamente, a participar do canal. A deixar seu comentário. Me seguir em todas as minhas redes sociais. Vai lá no meu grupo no Facebook. Tá no link aqui embaixo. Vai lá, posta o seu trabalho pra gente. Vou postar também. Quando as fraldinhas estiverem prontas, vou postar lá pra vocês verem. Vou deixar aqui agora as fotos de como que ficaram essas fraldas. Se você gostou, gente, deixa um joinha aí pra mim. E até o próximo vídeo. E aí, ó. Vamos lá. E aí, ó. Legenda por Sônia Ruberti